Olá, sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Campus. O programa de hoje é direto do Departamento de Geologia, que vem formando profissionais no setor há mais de 40 anos. Tudo começou em 1975, no setor de Geologia do então Instituto de Antropologia, atual Museu Câmara Cascudo. No ano seguinte, foi criado o Departamento de Geossciências, vinculado ao Centro de Ciências Exatas e Naturais da UFRN. O Departamento de Geologia ganhou esse nome em 1977, e hoje conta com salas de aula, auditório, 15 laboratórios de pesquisa, além de outros 8 laboratórios de ensino e de apoio técnico. São 29 professores, todos com doutorado, além de 10 técnicos envolvidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.